A gente não procura entender por que o justo sofre. Deus tem suas questões pessoais, tem o seu mistério. E só quando chega lá é que nós vamos perguntar. Por que eu estou guardando isto para perguntar lá para ele? Tanto chegue lá. Jó sofreu muito nesta vida. Todos nós sabemos por que Jó sofreu. Sim ou não? Sim. Mas Jó morreu nesta vida e não soube por que sofreu. É porque a igreja de Deus quer esnobar a cara do capeta com um de nós. E eu considero que todo o sofrimento que me sobrevém talvez reflete para o povo de Deus que não importa o que você está passando, sofrendo as tribulações. Importa que pela sua vida o nome do seu Deus seja exaltado. E eu quero agradecer a minha esposa, meus filhos, a minha igreja. Sim, porque posso dizer de peito cheio, a minha igreja é a qual eu pertenço. E sempre cuidou de mim, me levando nos braços de oração como me leva até hoje. E se você continuar fazendo isso, eu vou viver até não querer mais. Seja ligado em máquina, seja o que for. Eu não vou me entregar. Eu vou lutar com Jesus até o fim. Porque eu quero uma coroa. E a Bíblia diz, quem for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. E eu quero agradecer a Deus pelos pastores que Ele me deu. Maior parte da minha vida, pastor Otoniel. E depois o seu filho, pastor Otto. Que eu quero dizer para ele que só a eternidade vai revelar o seu galardão. A sua liderança é de Deus. Aleluia. O cajado que Ele me deu, não importa o tempo que passe, como o cajado de arão florescerá dentro da arca do Senhor. Eu quero chamar os meus filhos para que estejam aqui comigo. Também recebendo a oração da igreja. Eu tenho lhe pedido a Deus que me honre, tomando os meus frutos para o seu trabalho. E eu louvo a Deus, porque todos os meus filhos, as minhas noras e gemos e netos, estão na casa do Senhor. Eu tenho o meu filho mais velho aqui, bombeiro militar, fotógrafo da igreja, seguindo assim como eu. Eu, por muitos anos, eu fui declarado pelo pastor Otoniel como fotógrafo oficial da igreja e das convenções. E eu fiz um trabalho histórico para a igreja. O segundo, pastor Jeziel, genro do pastor Dimas Leite, vice-presidente da igreja da Zona Norte, oficial de justiça no nosso estado. Gedeel, aqui está, agente da polícia civil do nosso estado, mas servo do Senhor. Ele e a sua esposa Milena, minha nora, e a minha netinha, eu chamo para estar aqui, a Beatriz. E eu quero chamar também a minha nora, Berenice, filha do pastor Dimas. Ela está com a minha netinha aqui, a Larissa, os outros dois não vieram. Também, a Gil Silênios, que está aqui, é a nossa cantora. Deus tem levantado o ministério do louvor e na ministração da sua palavra enquanto louvor. Deus tem usado minha filha.